Para o meu sincero amor, que eu sinto paixão Vou ter de cantar o carinho, essa modesta canção Eu vou lhe dizer cantando, entre a corda e o meu amor Estou muito feliz, quando ganhou seu coração Recebeu o cantar de orgulho, esse amor foi você querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Em meu peito dolorido, eu quero lhe ajudar Para os nossos corações, brinca a frente e palpitar Este seu rostinho lindo, como eu tenho Vou beijar, esse é o braço do meu beijinho Quero ouvir o sonho, esse é o meu cantar Este amor foi você querida, seu rosto é meu espelho Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Seu rosto é meu espelho, seu rosto é meu espelho E o meu espelho, seu rosto é meu espelho, seu rosto é meu espelho